Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Goleiro do Atlético, e do Brasil no Pan, carrega sonho do irmão que foi vítima de incêndio no Ninho, se não fosse por eles, não estaria aqui, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. Titular da seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, Micael carrega consigo o sonho interrompido de um irmão que a vida lhe deu, em todas as partidas que disputa, ele usa por baixo do uniforme uma camiseta com a foto de Bernardo, ex-goleiro da base do Flamengo, uma das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, em 2019, a homenagem é uma forma de nunca se esquecer das próprias origens e do quanto a família do amigo foi fundamental para que ele pudesse virar um jogador. Profissional, natural de Rondônia, Micael, em pouco tempo, o jovem se destacou e conseguiu ser aprovado em testes no Grêmio e no Flamengo antes de escolher o Atlético, aos 12 anos, por não ter idade mínima para ficar nos alojamentos do clube, Micael viveu um impasse, sem dinheiro para pagar um aluguel em Curitiba, ele morou por dois anos de graça na casa de Bernardo, a família dele foi um grande pilar na minha vida, se não fosse por eles eu não estaria aqui, sou muito grato e sempre que posso. Vou visitá-los, eu os chamo de pai e mãe, aos 14 anos Bernardo foi uma das 10 vítimas que morreram nos alojamentos do Ninho do Urubu, quando isso aconteceu o pai dele me falou, quero que você realize esse sonho do Bernardo e o seu por mim, e graças a Deus estou conquistando grandes coisas, titular nos Jogos Pan-americanos, Micael é um dos destaques da equipe brasileira. Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil já está garantido nas semifinais, e espero estar nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, contudo, promovido no ano passado ao elenco principal do Atlético, pelo técnico Felipão, o goleiro ainda não estreou no time profissional, estou muito bem, esse processo de transição é o mais complicado para o atleta, é um momento que pode demorar um pouco, mas é seguir focado nos treinos, quando tiver a oportunidade, é agarrar de braços abertos. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.